Oração da manhã do primeiro dia de maio Irmãos e irmãs queridos, nos reunimos neste momento para elevar nossas preces ao Senhor, pedindo a Ele que nos guie em seus caminhos de luz e verdade. Louvemos ao Senhor, Criador de todas as coisas, por despertar nosso corpo e nossa alma para mais um dia repleto de Suas bênçãos. Louvemos a Deus por Seu amor infinito, que nos concede a oportunidade de viver, amar e servir. Que Seu nome seja exaltado por nos manterem Sua proteção durante a noite, livrando-nos dos perigos do maligno e de todo o mal. Nenhum dia é isento de provações, mas temos em nosso Redentor a força para superá-las. Roguemos para que Ele nos conceda a fé para crer, que com Ele somos mais vencedores. Roguemos coragem para enfrentar com valentia as tribulações que possam surgir, certos de que nada há que possa nos separar do amor de Cristo. Que o Senhor derrame sobre nós Sua luz para iluminar nossos caminhos e nos guie longe do mal. Nos dê a clareza para escolher o que é bom e reto em Sua presença. Que a sabedoria celestial nos oriente em todas as palavras e ações, para que levemos Seu nome em tudo o que fizermos. Pedimos que o Senhor proteja nosso corpo, nossa mente e nossa alma das artimanhas do maligno. Deseja nada além de roubar nossa paz e alegria. Que Seu escudo nos cubra e Seu poder nos fortaleça contra os ataques dos invejosos, contra as tentações do pecado e contra todo o mal. Mesmo quando não compreendermos Seus caminhos, confiemos que o Senhor sempre age para o nosso bem. Ele tem um propósito sublime para nossas vidas e conduz todas as coisas para um fim glorioso. Portanto, entreguemos em Suas mãos este dia e todos os dias, certos de que nada pode ser maior que o amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que assim seja, queridos irmãos. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber diariamente nossas orações e palavras de esperança e encorajamento. Que a paz do Senhor esteja convosco. E não se esqueça de se inscrever no canal.